Ora sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram no título do vídeo hoje nós vamos fazer uma meia desfeita de bacalhau e para mim é das melhores formas de comer o bacalhau e mais simples. Portanto bora lá fazer uma meia desfeita de bacalhau das melhores. E nesta primeira fase o vamos fazer é muito simples, basta colocar o grão a demolhar e para isso vamos colocá-lo dentro de um recipiente e vamos cobrir com água e deixá-lo por 12 horas. E após essas 12 horas vamos retirar aquela água, colocar uma água nova, vamos temperar com sal e agora é só adicionar os aromáticos. No caso eu vou colocar cebola, cenoura, alho francês, uns 5 ou 6 dentes de alho e agora é só deixar ferver até ficar bem cozido. E o próximo passo vai ser colocar o bacalhau a cozer. Para cozer o bacalhau eu tenho uma técnica muito simples, muito fácil, que é basicamente ter uma água a ferver bem aromatizada, no caso eu coloquei salsa, loura e alho e vamos colocar o bacalhau dentro dessa água a ferver. Depois é só tapar a panela, desligar o bico do fogão e esperar 10 minutos. Retira-se o bacalhau com toda a água da cozedura, deixa-se arrefecer e o bacalhau está pronto a ser lascado. E num tachinho com água a ferver já vamos preparar os ovos. E eu vou colocar os ovos a cozer durante 6 minutos, mas tem que considerar, obviamente, a temperatura dos ovos. Se ele vier do frio, então provavelmente 7 minutos. Se tiver cá fora a temperatura ambiente, então são os 6 minutos. E enquanto os ovos estão a cozer, o que vamos preparar é uma cebolinha bem, bem, bem picadinha, ok? Aqui tem mesmo que ser muito fininha. Com a cebola picada vamos também separar algumas folhas de salsa e vamos laminar e picar a salsa muito fininha também. Para temperar a salada vamos colocar o grão num recipiente, adicionar as lascas do bacalhau. Depois vamos colocar a salsa bem picadinha. A cebola bem picada entra agora também. Coloca-se um generoso fio de azeite. Coloca-se também um pouco de vinagre e aqui é um pouco a gosto. Eu gosto desta salada bem envinagrada. Tempera-se com sal e pimenta. Envolve-se e mexe-se muito bem todos os sabores. Agora é só empratar a meia desfeita de bacalhau, finalizando com o ovo cozido. E a meia desfeita de bacalhau está pronta a ser servida. E chegámos à parte mais complicada do vídeo e agora é a altura de provar esta meia desfeita de bacalhau, que para mim é uma forma incrível de comer o bacalhau. É bem saboroso, com o ovo a 6 minutos. Eu acho que vai mesmo muito bem e toda a gente vai amar. Mas vamos ao que interessa. A meia desfeita de bacalhau é muito simples, é muito boa. Agradeço imenso por assisti-vos ao vídeo. Não se esqueças de subscrever o canal, ativar o sininho, deixa like. Até a próxima e fui. Obrigado.